De volta com o nosso espaço e hoje no tema família nós vamos conversar sobre mau humor no casamento com a psicóloga Paula Emeric e o pastor Ronaldo Lucena. Gente, o mau humor no casamento a gente já trouxe assim no começo do programa, primeiro bloco, que é alguma coisa que começa a acontecer na vida do casal e que não faz parte da história do casal, né? Quando eles se conheceram, não foi pelo mau humor, não foi isso que você falou, pastor Ronaldo? Possivelmente, eu não acredito. Não foi, né? Ah, ele era tão mau humoradozinho. Eu nunca ouvi falar. Eu também não. Olha, me encantei com teu mau humor, querida, foi por causa dele que eu casei com você, não foi isso? E até mesmo porque tem questões assim do mau humor também, tipo assim, parece que tem assim graduações também, né? A gente percebe algumas pessoas, até coisas assim bem extremistas que já são até... É difícil até de acreditar que uma pessoa, ela possa conviver com a outra, né? Porque o mau humorado, ele pode chegar ao extremo, por exemplo, da ira mesmo, de ser uma pessoa colérica, né? Totalmente intolerante mesmo de... e aí terminar solitário mesmo, né? A gente até quer fazer aqui uma observação que existem casos que precisam de ajuda realmente. Isso. Casos que precisam de ajuda psicológica e casos que precisam de uma ajuda mais profissional, mais assim, mais específica, porque já deixa de ser alguma coisa pontual e se tornou assim mais crônica. Então, aí é interessante que você examine isso e perceba se é desse tipo de ajuda mais específica, uma ajuda de um psicólogo, enfim, para um trabalho específico nessa área. É bem por aí, né, Paula? É, a gente precisa dosar ali que a definição de humor em si, né? É a falta do ânimo. Então, quando a gente fala de, ah, a pessoa está mal humorada, ela está com esse ânimo dobre, como a gente diz na Bíblia, né? Então, tanto o extremo desse humor, quanto a falta, a ausência dele, são desequilíbrios. O ideal, a virtude é manter equilibrado. Agora, como a gente vai identificar isso é pela sua persistência, né? Então, a pessoa tem como checar, como você falou, bioquimicamente, tem uma série de substâncias que a gente tem como ver em exame, se são alteradas ou não, endócrinos, né? E quando existe, digamos, se é esse, não é o contexto do programa hoje, mas eu estou só abrindo parênteses que, porque existem transtornos do humor. Então, se for o caso, aí você diz assim, mas Márcia, quando é que, qual seria, assim, o indicativo de que há uma necessidade aí de um trabalho mais profundo, específico, um psicólogo, enfim, um psiquiatra, enfim. Então, é quando? Duas coisas importantes. Quando está atrapalhando a tua vida e a vida de quem está perto de você. São duas coisas muito importantes nesse caso. Atrapalha a vida pessoal da pessoa e a vida social dela. Isso. Isso é de se observar, né? É. E se não teve nenhum caso, que também não tem nada a ver com a química, algum fator estressor, né? Aham. Às vezes a mulher vinha muito bem casada, os dois eram felizes, diriam, até para sempre, até o dia que ela tem um neném. Aí, após o parto, é uma outra mulher. Aí a gente vai identificar ali, ah, foi uma depressão pós-parto. Ou vivia naquela tensão de ser noiva, de querer casar, e aí acabou o casamento, levou o menino para casa, aí acordou no outro dia, cadê a empolgação? Era só para casar. E aí está com aquela tensão pós o casamento, deixou de ser interessante, agora eu não quero mais ele, não é mais meu príncipe. O legal era querer casar. Então, tudo isso a gente tem como dosar e é no relacionamento. Inclusive, a base terapêutica não olha e determina, ah, você tem um problema e um transtorno de monão. É a constância, são quase seis meses de recorrência, que não é o caso do mal-humorado. É, porque a gente tem que tirar a parte que é de alguma coisa mais patológica, excluindo isso, aí entramos no nosso assunto, que seria esse mal-humor, mais uma gradação mais possível de se resolver. É, que também, assim, não sair demonizando também, né, que seria o outro ponto aí, né, simplesmente levando pelos aspectos espirituais. Você vê na Bíblia a questão do profeta Jonas, por exemplo, que você vê mais uma questão, o camarada está exausto ali por toda aquela história toda e tudo mais, né, e passa três dias pregando numa cidade para 120 mil habitantes, né, e tanto vê o camarada praticamente esgotado, né, e o cara começa a brigar com a árvore, com o sol que está queimando ele, né, com o bicho que comeu a planta lá, né, o besouro lá, sei lá, se ele conseguiu matar, né, e, né, então quer dizer, começou a soltar, relâmpago para todo lado, né. Nem lembrar, nem lembrar. Não segrasse mais nada, né. Então, assim, ah, Jonas estava possesso, não, possuído, né, com certeza ali é uma questão física mesmo, do cansaço, do estresse, né. É a falta do ânimo. É, falta, levou o ânimo ali, e tem um caso na Bíblia de Elias, né, mas já o profeta Elias não se demonstra assim muito mal-humorado, agora se retraiu, né, se fechou, pediu amor. É, porque, mas também, mas eu vejo uma alteração de humor. O amor dele afetou a ele, né, o de Jonas foi para fora ali, né. O humor aqui, a gente, não é nem a questão, assim, de estar raivoso, irritado apenas, mas esse humor entristecido também, né, esse humor, assim, levado para uma questão onde, no caso do profeta Elias, que você fala, ele teve uma grande dificuldade com Jezabel, a afronta que ele recebe dela, ele foge. Amanhã se amanhece morto aqui, ó, para fazer essa dor em mão. A pressão toda ali, isso aí o desgaste. Ele já me parece mais ali na linha da depressão, enfim. Na linha da depressão, já entra numa coisa de, é, já entra nessa questão do estar mais... Agora, essa depressão, uma depressão crônica, será que também não teria algum sintoma também? É, o que ela tinha dito, né. Tem, de certa forma, né. A gente precisa identificar. Descartou ali, foi um endócrino, descartou a questão química. Sim. Foi um terapeuta, descartou a questão psicológica, né, emocional, da alma. Aí você vai começar a ver a escolha de comportamento mesmo. Eu tenho duas escolhas quando eu acordo de manhã. de ser grato e ser bem-humorado e de olhar para tudo e ver que ainda falta alguma coisa e decidir ser mal-humorado. É, eu acho que a base do mal-humor é sempre mais essa daí, a falta de gratidão. É, porque, assim, quando existe o humor, ele pode estar maníaco, né, e ele pode estar depressivo. Pode. Ele pode estar, assim, naqueles picos, assim, que fogem, exatamente, exatamente. Exatamente, foge, assim, toda uma gradação de normalidade, enfim. E aquela pessoa que está entristecida ao extremo, começa, já não é nem tristeza apenas, já entra em outras questões. O que a gente está querendo aqui é fazer uma observação aqui. Se é possível hoje se dar conta disso, né, de que eu estou muito pessimista, de que eu estou reclamando todo o tempo, de que eu estou irritado por pouca coisa, eu já estou extremamente irritado. É essa reflexão que eu gostaria de propor hoje. É por aí, né, Paula? É, por isso que eu acho que está muito vinculada a questão da gratidão. Esse humor que a gente está falando de relacionamento, que não é o doentio, está muito vinculado a você acordar no seu dia e falar assim, nossa, eu respirei. Nossa, que filhos lindos que eu tenho. Nossa, que casa agradável, quente, que me acolhe. A gente olha para as coisas e está tudo tão no automático, está tudo nesse consumismo tão desacelerado, aliás, acelerado, que a gente passa a não dar valor às coisas muito básicas e simples da vida. E aí essa ingratidão recorrente torna esse ser humano assim, mal-humorado, né? Olha para o marido, ele fez 99, não fez o 100, mas ele passa a não prestar justo para aquele 1% que ele deixou. Esse aspecto que você colocou aí do profeta Elias, é muito interessante. A gente tomar essa palavra como um aprendizado para a gente, porque muitas vezes é o cansaço. A gente assume que tem que fazer tanta coisa, não é? E não se dá conta que muitas vezes, assim como a gente está assumindo tanta coisa para fazer, existem outras pressões também ali. E quando a gente vê, a gente está exausto, mas quer continuar. Quando é hora de parar, quando é hora de descansar, aquilo que estava planejado precisa ter flexibilidade para ser revisado, não precisa ser daquela maneira, pode ser de outra. Então vamos lá. É por aí, né? O teu exemplo foi por aí. É, buscando conhecer, conhecer o seu limite, não é verdade? Muito importante, né? A gente saber ali, realmente, ali, e tentar conhecer o limite do outro. Agora, claro, conhecer o limite do outro é mais difícil, né? Porque, realmente, quando você se vê, por exemplo, eu já me vi, muitas vezes, realmente irritando a minha esposa, a Giane, né? E depois eu achar que é normal ali, determinada questão de eu estar com o meu humor lá em cima, dela não estar tanto, de repente, em algum momento, né? E depois eu ter que voltar, né? E assim, poxa, realmente, né? Fui muito além ali, né? Então, mas aí, quer dizer, conhecer o limite do outro é mais difícil, só nesse convívio mesmo do dia a dia. E o nosso é importante a gente saber, com certeza, né? Mas é interessante como, realmente, a palavra de Deus, Deus, Cristo, né? Justamente, não é aquela questão simples... Ele é transcendente, claro que é, né? Nosso Deus é acima de tudo e de todos e tal, soberano, eterno. Mas é imanente, está aqui com a gente, né? Está conosco. Ele já provou, Jesus, Deus, Emmanuel, né? Deus conosco. Ele continua conosco, né? Então, quando a gente olha esses exemplos da Bíblia, por exemplo, estava meditando também sobre a questão de Paulo, quando escreve aos filipenses, aquele tudo posso naquele que me fortalece. E a gente pensa que ele era um super-herói. Não, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é só se for coisa boa. Caramba, de um falismo, né? E tal, nada no começo. No contrário, né? Logo lá nos versículos de cima, ele fala aprendi a contentar-me com tudo. Na falta e na esquecez e na abundância. Aprendi a viver em qualquer situação. Gente, isso é... Tem gente que fala que a ciência não tem a ver com religião, né? E quando eu estudo a psicologia, estudo a Bíblia, eu falo assim, gente, estava o tempo todo. A ciência estava na Bíblia. O pessoal descobriu depois e achou que foi um grande filé. Mas ele diz o quê ali? É modulação de comportamento. Você determina. Isso é cognição pura. Eu aprendo a ser contentado. Eu aprendo a ficar contento. Ele, inclusive, é esse o verbo, né? Aprendi. Então, quer dizer, ele determinou olhar para a situação e falou assim, apesar disso, eu vou agir desta forma. E isso é divino. Porque sai daquela coisa do semideus, né? Do sobre-humano, para dizer assim, não, você pode ter a escolha de aprender a se contentar, ficar contente, do que ser bom-humorado. Tem gente que olha e fala assim, porque você é contente, porque você está bem-humorado. Não é possível, você não tem problema. É, acha que é isso, né? É ausência de problema. Não tem nada a ver com ausência de problema. Paulo escreveu, acho que ele pensa, estava na prisão, né? Por causa do evangelho. Eu amo esse versículo. E a gente ainda pregando lá, para querer aumentar a aflição dele e tudo mais, por inveja pregar o evangelho também, né? E você encontra justamente ele nessa situação, certo? Contente com Deus, né? Agora, essa questão do limite, quer dizer, todo ser humano conseguiria estar na mesma situação dele, aí vai ser uma interrogação, né? Qualquer um passar na mesma situação ali que Paulo, né? De toda aquela situação tensa, daquele jeito ali, né? Mas provavelmente ele foi modulando. Isso, é a questão do aprender. É porque a gente está vendo aquele... É que a gente tem que entender o contexto. Desenvolvendo ali. A gente, por exemplo, ele está ali naquele recorte ali, a gente acha que é só aquilo ali que existe. Não, existe todo o entorno em volta. Existe o que antecedeu a ele chegar naquele ponto. E é como a Paula está colocando. Ele foi trabalhando. Ah, você acha que Paulo não se decepcionou com ele mesmo? Não se frustrou? Não chegou? Puxa, errei. Sim, mas errei, mas tenho do Senhor o Seu perdão, a Sua graça. Posso estar de novo de pé e agora reagir de uma outra forma diante dessa situação difícil. Deixa eu trabalhar isso aqui melhor. Eu acredito que foi assim. Paulo não era um ser extraterrestre, não. Ele era homem como a gente. E lá mesmo, o Felipe pensa e diz, olha, eu esqueço as coisas que ficam para trás, né? Prossigo com as coisas que estão diante de mim. Na verdade, prossigo para o alvo, né? Então, tem essa busca desse crescimento, desse melhorar. Ele trata de uma questão, de um problema lá, de duas irmãs lá, duas irmãs da igreja. Ele diz, olha, pede para ela que sentire. Sente que... Rode, eu acho, né? É, uma coisa assim... É um nome grego lá que não dá para botar nos filhos de dia, não. Provavelmente, ele não chegou nessa situação, assim, Paulo foi chamado ao Evangelho e agora ele já está aprendendo a se contentar com tudo. Não, a gente vê na Bíblia, ele vem numa crescente. E sendo provado e aprovado. Então, até as nossas condições emocionais, na vida em si, né? Eu aprendi a lidar com o meu marido, algo que eu observei em meu pai, observei em minha mãe. Fui me testando nas relações com amigos, até que no dia que eu viro a casar, eu já observei isso em algum lugar. E se eu falar assim, eu vou estimular ainda mais a irritação dele, melhor eu ficar quieta. E eu não nasci casada, né? A gente não aprende, ó. Entra na escolinha de ser casada. E a gente tem que entender. Entrou no casamento, vai construir alguma coisa. Isso. Mas não, parece assim, que as pessoas, olha, já passei por situações, gente, casar de menos de um ano assim. Já desistiu. Não tem jeito. A gente tem que divorciar. Aí vem a famosa frase, né? Para a gente orar ainda. Compatibilidade de gente. Não existe oração por divorciar, pelo amor de Deus, gente. Não existe. Né? Então, assim, vocês estão construindo, estão edificando alguma coisa que não existia, né? Então, até se a engrenagem toda, se ajustar ali, né? Mas a geração de ciência hoje não tem paciência, não. É isso que eu tenho percebido. É, estamos, temos que trabalhar isso em nós. Estamos muito intolerantes. Né? Muito, assim, não estamos resistindo à frustração. Som mediatistas. Estamos assim, querendo, e estamos inflexíveis demais. Tem que ser nos moldes que a gente planejou e se sair daquele molde ali, não funciona mais nada. Aí, o que está acontecendo com a gente? Estamos descartando as pessoas. Né? Estamos, assim, trocando como troca de um objeto. E isso tem que ser... É preciso haver um dispersamento hoje dentro de casa, sabe? É a forma como estamos lidando com os nossos filhos, como estamos lidando com os maridos. Como estamos lidando com as esposas. Como é que isso está? Qual é essa dinâmica? Porque, olha só, qualquer coisa que você faça na sua vida, qualquer coisa que você faça, qualquer trabalho que você exerça na sua vida, ele pode ser muito bom, maravilhoso. Parabéns! Mas as pessoas dentro de casa, elas são muito mais importantes. Muito mais importantes. Sabe? Então, eu estou, por conta de alguma situação com o meu trabalho, ofendendo o meu marido, destratando o meu marido, eu estou, em algum momento, por alguma questão, dentro do meu trabalho, é não tendo paciência com o meu filho, não estou escutando o meu filho. Paula, mais tarde, esse menino ou essa menina vai querer ser ouvido e pode ser que essa mãe que não teve tempo, paciência, bom humor, para ouvi-lo, outra pessoa vai... Nessa primeira infância, não ouviu, isso vai resultar lá na adolescência e na juventude, já você vai ver o resultado. Aí, se ele sobrevive, porque tem isso, né? Tem um Deus que pode todas as coisas e, às vezes, a gente é agraciado, né? Às vezes, não, sempre. Então, tem pais que são agraciados, dependendo da sua ausência, esse Deus que pega junto e fala assim, apesar de vocês, eu vou fazer essa criança funcionar. E aí, lá na frente, ele repete o modelo. Porque ele não teve outra referência. Ele aprende que lidar com a mulher é lidar mal-humorado. Porque meu pai tratava assim a minha mãe, minha mãe tratava assim o meu pai, é o que eu recebi o tempo inteiro, eu não sei fazer diferente. E os filhos, a gente pensa que não, mas eles estão vendo, né? O tempo inteiro, muito mais. Ah, então é assim, ó. É assim que tem que tratar, ó. É com esse mal-humor, é com essa intolerância, é com essa rispidez, é com essa... Não, não me respeita, sei lá, até, né? Acho que até pela parte do homem, assim, de repente, até tem uma inclinação maior, até em relação a isso, né? Isso. Une a posição do respeito, né? Une a ignorância e a autoridade, né? Faz essa justa também. Para eu ser ouvido e ser considerado, eu preciso ser ignorante. Tem um monte de ramificação aí nesse processo todo, né? Eu acho tão interessante isso, pensar sobre isso, porque aí a gente pega e trata a única vida que a gente tem, deixando o que é necessário, o que é prioridade, para lá, entendendo errado o que é a prioridade na nossa vida. Aí o que a gente faz? Mais tarde, a vida está um caos, o envelhecimento está muito difícil, precário, com o cônjuge com limitações, os filhos sem paciência. Aí a gente pega, olha para Deus e diz assim, está vendo? Tudo é culpa tua. Pois é. Você que fez todo esse mal cair sobre mim. Eu acho tão interessante, a gente caminha errado, faz um monte de coisa errada e joga no colo de Deus a culpa. É a semeadura, né? A gente passa o tempo todo semeando a semente errada e lá no final quer colher outro tipo de fruto. Não tem como semear lá. É tempo de despertamento. Não tem como. É tempo de despertamento. Faz um cálculo aí, quantos anos você tem? Faz um cálculo aí. Quantos anos você tem hoje? Para frente, você quer viver como a sua vida? Se você tem 40 anos, a sua vida para frente, como você quer viver? Mal-humorado, rabugento, insuportável? É assim? Aí você pensa que só está fazendo mal para os outros. Mas a primeira vítima é você mesmo. Os outros estão me perdendo, né? O amor cansa, né? É. Cansa. Será que também, assim, eu fico imaginando a questão do mal-humorado, né? Na questão já doentia mesmo, né? Que já atrapalha mesmo a vida dele aí. Se realmente não são pessoas que também retém, vão retendo, né? Fulano me ofendeu. É, amargura, né? É. Coração cheio de ofenda. É, vai guardando, né? Vai, vai, vai. A alma fica viciada, né? Na verdade, aí esquece do Cristo, né? Que está ali, vinde, ó. Lancem sobre mim o julgo de vocês, né? O cansaço de vocês. Eu vou trazer a livre para a alma de vocês, né? E lançando sobre Deus as nossas ansiedades, nossas preocupações, né? Uma vez eu lendo sobre a ansiedade, diz que é aquilo, acho que é na língua alemã. Do alemão, a palavra ansiedade tem a ver com aquilo que sufoca você, né? Então, quer dizer, que coração que aguenta aquilo ali, né? Não tem um humor que resista, né? Ó, no bate-papo de hoje, nós temos uma família, estamos conversando sobre mau humor no casamento com a psicóloga Paula Emerick e o pastor Ronaldo Lucena no programinha de hoje. Tem um quadro bem interessante. Esse bate-papo continua, tá? Mas a gente vai para um quadro bem interessante, que é o Corta na Tela. E voltamos para chamar o intervalo. Após 15 anos de casados, o casamento de Ben e Kate entra em crise. Assim, eles se separam na mesma época em que seus filhos Josh e Erin estão em um acampamento de verão. Separados, cada um tenta recomeçar a sua vida em cantos neutros, aproveitando o período para avaliar e refletir sobre a vida que tiveram juntos com seus altos e baixos. E tentam concluir se ainda há algo de sólido nessa relação que permita uma reaproximação do casal. Curta na tela a história de nós dois. Olha, gente, daqui a pouquinho tem caldo verde. Letícia está lá se metendo na cozinha, não sei qual é a situação, gente. Já está querendo caldo verde, Letícia. Renata, está tudo certinho aí? Já, já estamos aqui já com tudo engatilhado. Tudo engatilhado para o nosso caldo verde já já? Esperando para começar. Vamos ficar aquecidas, então? Vamos. Acolhidas? Então é isso. Já já no Espaço Feminino de hoje. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim